Receita para mal-olhado. Você sinceramente acredita que existe uma receita para mal-olhado? Bom, eu posso garantir que existe sim uma receita. Bom, começando do início, hoje pela manhã, bem cedinho, às 7 horas da manhã, eu decidi ir até uma agropecuária, onde eu mensalmente retiro algumas mudas de frutinhas, legumes, verduras, temperos, chás e várias vezes no ano eu trago essas mudas para dentro da minha casa, eu as planto e a gente sempre tem aí uma grande quantidade, uma grande diversidade de frutas, legumes, verduras, temperos de chás, tudo fresquinho e produzido de forma orgânica. Mas o mais incrível é que hoje eu fui até a agropecuária e quando eu cheguei lá tinha uma moça nova. Não era aquela moça nova que me atendia nos últimos anos e quando eu cheguei lá eu peguei vários temperos, vários chás, várias verduras e quando eu cheguei no caixa para pagar ela começou a me dar uma aula do que cada um representava. Mas não era uma aula sobre os benefícios para a saúde, era uma aula sobre o que funcionava para a prosperidade, o que funcionava contra o azar, o que funcionava contra a inveja, o que funcionava contra o mal-olhado. E eu comecei a pensar, a batutar sobre isso e raciocinar o como muitas pessoas acabam acabam literalmente imergindo e vivendo numa realidade onde acreditam que se colocarem alho em roda do pescoço, fizerem um colar de alho ao redor do pescoço, vão espantar o mal-olhado, vão espantar o azar. Se andarem com uma folha de louro dentro da carteira, vão chamar dinheiro. Tem tanta coisa, tem gente que por exemplo passa o ano, final do ano de branco e acredita que vai virar o ano com mais paz, tem gente que coloca uma roupa íntima, amarela e acredita que vai ganhar dinheiro, mas não muda suas atitudes. E o que eu quero passar para você hoje é um conjunto de atitudes que com toda certeza funcionará como uma receita contra o mal-olhado. Se você implantar esse conjunto de atitudes na sua vida, eu não tenho dúvida que você deixará o mal-olhado bem longe da sua vida. Eu quero dividir com você isso e eu quero que você leve para toda a sua vida. Conviva com pessoas construtivas e positivas. Relacione-se somente com quem quer o seu bem ou com quem lhe faz bem. Ame, apaixone-se, cante, dance, sorria, viva. Reúna pessoas boas na sua casa. Promova amizade, o amor, o carinho, a paixão, a compaixão, o bom senso, a humildade, a humanidade. Seja atencioso, carinhoso, respeitoso, seja humano. Abrace, permita-se ser abraçado, ame e permita-se ser amado. Pratique a doação, a caridade, a generosidade, sempre, todos os dias. Nunca deixe seus valores de lado. Viva-os intensamente e com sabedoria. Admire, perdoe e agradeça. Faça as pazes com você todos os dias. Não leve as coisas para o pessoal e não perca tempo com o que não pode ser consertado. Olhe para o espelho e tenha orgulho da imagem que você vê. Divirta-se no chuveiro, no trabalho, ao meio-dia, com seus colegas de trabalho. Sinta sua família dentro de você. Brinque com seus filhos. Beije o seu marido, a sua esposa. Esteja perto, mesmo estando longe. Dê risada dos seus erros, mas não ignore-os. Aprenda com eles. Reconheça a hora certa de escutar e a hora certa de entrar no modo surdo. Reconheça a hora certa de falar e a hora certa de entrar no modo mudo. Saiba também a hora certa de parar, meditar, contemplar, refletir, pensar. Assuma uma postura confiante e seja sempre a melhor versão de você. É isso que é atitude. Em suma, se você pode plantar o que você quiser na sua casa, aruda para espantar o mal-olhado. Você pode fazer o que você for fazer. Mas se você não mudar a sua atitude, nada vai mudar na sua vida. Não adianta você pular sete ondinhas, se vestir de branco ou de amarelo ou de vermelho para atrair o grande amor da sua vida, se você não mudar as suas atitudes. A receita que eu passei para você é para você mudar as suas atitudes. O seu jeito de fazer as coisas. O seu jeito de ver as coisas. O seu jeito de... Até mesmo se relacionar com as outras pessoas, se relacionar consigo mesmo. O seu jeito de ser. E se você aprender a fazer isso, eu te garanto que o mal-olhado vai ficar em outra estação e não vai atingir você. Eu torço por você, eu acredito em você. E aí? Você? Acredita em você? Fique com Deus. Viva a compaixão.